O homem quando acompanha a mulher no exame pré-natal também pode se prevenir. A política do Ministério da Saúde quer facilitar e ampliar o acesso da população masculina às ações e aos serviços de assistência integral à saúde. Eles estão morrendo mais cedo do que as mulheres. Uma média de sete anos antes, por conta de exageros com o álcool e o cigarro, além de doenças como diabetes, hipertensão, complicações cardíacas e mortes violentas, principalmente entre os jovens de 20 a 30 anos. Também não vão com regularidade ao médico e só procuram um especialista quando sentem que alguma coisa não vai bem. O diagnóstico é do Ministério da Saúde. Você costuma ir no médico sempre? Às vezes, muito difícil. É por isso que o Sistema Único de Saúde está incentivando o pré-natal masculino. O procedimento é simples. Quando o homem leva a mulher no médico para realizar o tradicional pré-natal, ele também pode aproveitar a oportunidade para fazer alguns exames de prevenção, como por exemplo o da próstata. Entre 2003 e 2009, triplicaram no Sistema Único de Saúde os testes que podem detectar uma atividade anormal da próstata, o que pode prevenir o câncer. No período, o número passou de um milhão para três milhões de exames. A ampliação já é resultado da Política Nacional de Saúde do Homem. Lançada em 2009 pelo governo federal, tem a meta de aumentar o acesso da população masculina aos serviços de saúde e é colocada em prática em todos os estados e no Distrito Federal. O pré-natal masculino é uma estratégia muito interessante, porque ele fideliza, ele traz de uma maneira muito inteligente os homens para os serviços de saúde. Na medida que desde a primeira consulta das mulheres, ele já vem participar, já faz os seus exames de rotina, já pode estar fazendo os exames de hepatites virais, de HIV-A, de sífilis, fazendo lipidemia, pressão arterial. E com isso, ele pode reduzir a transmissão vertical e pode estar com a sua saúde em dia e ajudar a mulher durante a gestação, depois da gestação e nos primeiros anos de desenvolvimento da criança. Então, o que a gente quer com a política é de fato que o homem adentre o sistema pela porta de entrada, que é a atenção básica. Com 73 anos, este aposentado vai ao médico a cada seis meses. A pessoa que não se cuida, ela está caminhando para o cemitério o mais rapidamente possível.